Então, aí na sequência dessa década de 90, eu achava que tinha que gravar alguém que tivesse sido uma influência forte musicalmente para mim, em todos os sentidos, sabe? No começo da sensibilidade musical, que eu ainda era pequena, e o tom que eu conseguia cantar mais facilmente, Maísa me marcou muito. Com essa coisa de, ah, vamos ver, gravar alguma coisa conhecida, alguma coisa, que eu sempre faço os discos de músicas inéditas, né? Daí a gente fez esse trabalho, eu e Luiz Wack. A gente abraçou essa ideia de fazer Maísa, de trazer Maísa para esse nosso mundo agora, para a nossa crise existencial, urbana, e aí fizemos um disco chamado Ninguém Pode Calar. E eu gosto muito dessa felicidade infeliz. Felicidade Deve ser bem infeliz Anda sempre tão sozinha Nunca perto de ninguém Felicidade Felicidade Vamos fazer um trato Mande ao menos teu retrato Pra que eu veja como é Esteja bem certa Porém Que o destino bem cedo fará Com que teu rosto Eu Eu vai esquecer Felicidade Felicidade Não chore Que às vezes é bom A gente sofrer Eu 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 Esteja bem certa, porém Que o destino bem cedo fará Com que teu rosto eu Eu vai esquecer Felicidade, não chore Que às vezes é bom a gente sofrer Que às vezes é bom a gente sofrer